Música Última ronda da Taça Nacional de Rallys Terra, muito pó na consagração de José Marciano e Francisco Pereira como campeões. Pouco mais de uma dezena de inscritos rumou até Vila de Bispo para enfrentar os cerca de 150 km da prova. Entre os concorrentes presenças como o Marciano, Ricardo Matos, Fernando Pérez, Carlos Martins, António Oliveira e Luís Mota, mas muitos mais prometiam desafiar os troços do Rally do Bispo. Música Vamos começar pela Super Especial Noturna. Música Ricardo Matos arrecadou o quinto melhor tempo. O piloto chegou a esta ronda com o objetivo de garantir o vice-campeonato. O desafio não era fácil, já que mais uma vez estreava-se numa prova. Mas apesar do quinto posto recuperável, uma penalização de 14 minutos deitava praticamente tudo a perigo. David Lucas fez este ano o campeonato pela primeira vez. Numa época de aprendizagem, em que os resultados foram bem mostrados, neste Rally, o piloto começou com o mais rápido em X1. Um bom caminho para chegar ao título na categoria. Música António Oliveira vinha aquecido do Rally de Mortágua, ciente de que a concorrência era forte, já que contava com carros de tração às quatro rodas. O piloto tinha como objetivo dar o melhor, já que o título na categoria e nas duas rodas motrizes estava já garantido. Na Super Especial foi o mais rápido em X2. João Vieira, em Peugeot 26, ocupou o primeiro posto dentro da categoria P. Música Os cinco primeiros na Super Especial, no que à taça diz respeito, ficaram separados por cerca de cinco segundos. Márcio Marreiros foi quem encerrou o top 5. Já campeão por várias vezes, o piloto estava bem perto de mais um título no Regional Sul. Mas para saber onde se colocava no meio de pilotos de destaque, Marreiros optou por se inscrever também na Taça Nacional e assim completar toda. A prova. Com o Mitsubishi Evo 7, João Martins foi o coágulo mais rápido na Super Especial. José Marciano entrava com o título nas mãos, ficou a três segundos da frente na terceira posição. Carlos Martins devou o Evo 10 ao segundo lugar do pódio, com pouco menos de um segundo de diferença para o Líder. Com dois minutos, 14 segundos e três milésimas, Fernando Pérez de regresso às estradas foi o mais forte na Super Especial. Vamos agora ao segundo dia de prova, que contava com seis classificativas. Ricardo Matos acabou por ver a prova chegar ao fim mais cedo. Vários problemas obrigaram à saída do caduto. Na primeira PEC da manhã, Carlos Martins conseguiu passar para a frente com uma vantagem, desde logo, de 16 segundos. Mas os adversários responderam. Martins perdeu alguma vantagem, manteve o comando, mas acabou por ter de desistir com a caixa a ceder. João Vieira manteve a soberania perante Bruno Almeida e neste rally venceu a categoria P1 dentro da taça. Novamente a ser rei, António Oliveira entrou por terreno desconhecido para ser, novamente, o mais rápido nas duas rodas motrizes. O piloto venceu em X2 e festejou o título de campeão nas duas vertentes. João Martins, que optou por fazer todo o rally, contando por isso também para as contas da taça, encerrou o top 5 da Vila do Bispo. Fernando Pérez esteve bem melhor na segunda metade do rally. Chegou mesmo a assinalar dois segundos lugares, mas o aumento de ritmo não foi suficiente e o piloto ficou no quarto posto. Luís Mota queria vingar o azar de Mortágua. Conseguiu, com o terceiro lugar, e pensa já na próxima época e em melhorar o carro para que a temporada morra da melhor forma. Nós gostamos deste rally, a equipa está habituada a este rally, é um espetáculo, mas o carro ainda está fraquinho para o ano, o Otgal cantará. Esta não foi a nossa melhor temporada. Começámos com o pé esquerdo, depois conseguimos uns bons resultados pelo meio. A prova passada, estávamos na frente do rally, quase a gerir e perdemos uma vitória quase no fim. E agora vinhas para aqui, olha, para conseguir acabar no melhor lugar possível e tentar ir num pódio na taça, no final da taça. Vai ser difícil, não sei ainda bem como é que é o resultado, tem que se fazer contas. José Marciano não estava totalmente satisfeito com o acerto do carro. Ainda assim, o piloto jogou a final da manhã em segundo lugar e chegou mesmo à liderança na primeira PEC da tarde, já com o setup afinado. Mas acabou por voltar a descer e alcançar assim o lugar intermédio do pódio com 11 segundos para o mais rápido. Ao princípio, tínhamos ali uma certa dificuldade, depois lá conseguimos compor alguma coisa, pronto, e depois conseguimos andar e chegarmos ao FIC, que era o nosso objetivo. Mas o que é que estava a acontecer? O carro não estava bem certo e depois tivemos que acertar porque não estava, pronto, como nós queríamos nas primeiras voltas. Nós até já não necessitávamos, portanto, deste segundo lugar, que é um primeiro para a taça, mas pronto, é maravilhoso, foi um ano maravilhoso. Márcio Marreiros foi o grande vencedor da prova, tanto no Regional Sul como na Taça Nacional. Há vários anos que a vitória fugia, mas foi desta que a conseguiu alcançar. O carro esteve sempre bem, o navegador também esteve sempre bem, a equipa esteve de parabéns. Tenho que agradecer à MC Competições, Timor Boxo de Farival, pelo todo o apoio que eles me têm dado em todos estes ralíses, este ano. E tudo melhor, tudo muito bem. O nosso objetivo era medir forças e tentar perceber em que ponto é que poderíamos estar ou perto ou longe deles. Uma questão de ter um ponto de referência, porque são pilotos do Nacional, pilotos de todos eles muito bons, e têm referências muito boas, muitos títulos, e é sempre bom andar a correr contra eles. Vila do Bispo voltou a ser, por um fim de semana, o centro do rally. Este ano, com uma prova da Taça Nacional de Rallys de Terra, que vem tornar esta prova ainda mais apetecível, mais atrativa, com mais pilotos. E o Clube Automóvel do Sul está de parabéns pela excelente iniciativa e conta uma vez mais com o apoio do município. Seis rondas, uma competição reunida. Este chegou a altura de nos despedirmos da edição de 2017 da Taça Nacional de Rallys da Terra, que viu José Marciano e Francisco Pereira alcançarem o seu clube. Até 2018 e boas corridas.